O Mítico, ele falou numa parada de mulheres bancar ele, pá. Alguma mulher já te ofereceu alguma coisa assim, Mítico? Tipo o quê? De jantar em motel. De pagar? Tá, mas tipo assim... Eu não aceitaria. Não, não, não me pagar. Mas sei lá, viagem. Não, não, não. Pagar o jantar em um motel. Sim? Sim. Eu aceitaria. Eu não aceitaria. Eu aceitaria porque foi um... Ela falou, mano, eu faço questão. Uma história que eu tenho. No Instagram, uma menina chegou pra mim e falou, O meu fetiche, ela é de Minas Gerais. O meu fetiche é pagar pras pessoas transarem comigo. Que isso? Eu queria pagar pra transar com você. Eu falei, meu Deus. Que coisa boa. Olha que sonho. Mas deve ser muito louco ser garoto de programa. Você pegar e transar com uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma, do nada. Deve ser uma loucura, pô. Assim, eu nunca vivi isso. Esse lugar de fala não é meu. Tá? Porque eu nunca vivi isso. Mas você é um cara que topa experiências. Muito. Olha, Igor, deixa eu falar uma coisa. Eu já tomei filterra. Perguntei pra vocês, mas eu já tomei. E gostei. Conta então qual que foi a experiência. Digimon, meu parro. Eu gosto do Pokémon. Seu vai te foguer. Então vai tomar no seu cu. O quê? Vocês são Tim Digimon? Lógico. Olha essa porra desse boneco. Digimon. Digitais. Digimon é o campeão. Tá louco? Caraca. Vem com o Pokémon pra cima de nós não, hein? Filha da puta. Cuidado com Jesus. Eu sempre tive essa curiosidade de saber se essas coisas se mexiam. Ah, agora você tá mexendo mais. Uma coisa, uma coisa. Cuidado com isso aí, meu irmão. Vamos deixar aqui. Tá, deixa aí. Caraca. Isso é muito louco. Não deixa mais pra lá, senão vai cair aí. Fala um bagulho. O quê? É muito louco você ter Jesus ao lado de racionais. Muito louco. Porque os dois ensinam. Os dois ensinam muito. Sim. Eu acho que o Mano Brown é um... Vou falar. Podem me cancelar se quiserem. Tudo bem, vou aceitar. Mas é a minha opinião. Eu acho que o Mano Brown é um Jesus contemporâneo. Real. O quê que é contemporâneo? Da nossa geração. Tá. Porque eu acho que quando Jesus veio ao mundo, ele veio com uma ideia de revolucionar, de mudar, um cara foda. Jesus foi um cara foda, porra. Revolucionário, loucão. Não julgava prostituta. Ele vivia. Ele era o Jesus. Vivia, gostava dos pobres. Era louco. Jesus era louco, porra. Ele transformava água em vinho, porra. Isso era foda. Isso era foda. O Mano Brown chegou fazendo o quê? Dando voz a quem nunca teve. Contou na realidade que ninguém nunca viu. Tá maluco? O Mano Brown vai sentar nessa cadeira aqui um dia. Eu tenho certeza disso. Eu acompanho vocês. Eu sou fã de vocês. Real. Real. Vejo quase todos. Porque tem alguns convidados que são mais ou menos. Mentira. Não, não. Mentira. Todos os convidados são sensacionais, menos eu. Mas assim... Mas eu acho real. Real. Um dia... Uma pergunta, uma pergunta. Uma pergunta real. Esquece o hype que vai dar. Se baseie na ideia do que a pessoa tem pra oferecer. Tá. Se vocês pudessem escolher Mano Brown ou Neymar, quem vocês botariam nessa cadeira aqui? Porra, aí cê fodeu. Brown? Brown. E você? Mítico. Mano. Seja de coração. De coração. Eu tô sendo de coração o momento todo aqui. Você vai usar de coração todo mundo. Já que ele escolheu o Brown, eu escolho o Neymar. Porque eu tenho certeza que o Neymar também tem muita coisa a ensinar. Eu escolhi o Neymar também. O Mano Brown... Ele é o Neymar. O Mano Brown, ele já deu muitas entrevistas. Ele já... Muita gente sabe esse lado foda dele. Muita gente não sabe o lado do Neymar. Só vê o lado do jogador dele e ele lá jogando videogame, zoeirinho... O lado humano do Neymar... É isso que eu queria que ele viesse aqui. Moleque, eu amo o Neymar. Tomara Deus que ele veja... Amém. Essa parte... Desculpa a rota, Neymar. Mas falando sério... Moleque, um bagulho muito real assim. Eu fiz uma série no Resende. Resende, o clube do Rio de Janeiro. Clube pequeno, no Carioca. Cássio, tô com refluxo, porra. Quer uma aguinha? Não, jamais. Esse... Ei, ô... O iFood, ele manda bebida também? Manda, manda sim. Só você olha lá. Moleque, Os jogadores de futebol no Brasil e no mundo a profissão de jogador é um bagulho muito escroto. Muito escroto. Por quê? Pelo tratamento social que existe. A galera acha que todo mundo é Gabigol, que todo mundo é Neymar, que todo mundo é Danilo Avelar. Já pisou aqui. Monstra. Eu assisto. Entendeu? E não é assim. Esses caras são os 2%. A realidade de futebol brasileiro é outra coisa. O Avelar falou disso. 98% dos caras ganham 1 mil, 2 mil reais. Olha que loucura. Ontem, 4 de julho, jogando contra o São Paulo. A média salarial dos caras é 2, 3 mil reais. 2, 3 mil reais. 2, 3 mil reais. O titular de São Paulo estava jogando o que menos ganhava 200 mil reais. Toma. Vai falar o quê? Os dois ali no mesmo campo. Dão da vida, os dois igual. Tá maluco. O futebol é a parada mais escrota que tem no nosso país. De desigualdade social. É igual na sua sociedade. Completamente desigual. Tá bem, Padrinho? Completamente desigual, moleque. Tá louco? Os caras lá, chicobala, esquerdinha, os caras ganham tipo 4 mil. Mas por que tu escolheria o Neymar? Porra, o Mano... Por quê? O Mano Brau evidentemente é o cara, mas eu escolhi o Neymar porque ele escolheu o Mano Brau e eu achei que a gente ia conseguir tirar coisas do Neymar foda. De coração, eu acho que os dois vêm. Neymar, venha, pelo amor de Deus, o povo brasileiro quer ver você de verdade que esses dois meninos maravilhosos, esses dois meninos que nunca vão querer o mal de ninguém. Neymar, o Brasil quer te conhecer. Você é pica e eu amo o Gil Cebola também. Bravo, esquece. Monstro.